E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A criança correndo em volta da minha cama. Olá, Ana, sou fulano, tenho 27 anos e queria relatar um dos vários casos sobrenaturais que já me aconteceram. Isso que eu vou contar aconteceu em 2016. Eu morava com a minha mãe e dois irmãos. Eu dividi o quarto com a minha irmã mais nova. E nesse dia, minha prima e a filha dela tinham passado o dia em casa. Almoçaram, passamos o dia bem, conversando e brincando, tudo normal. No final da tarde, a minha prima e a filha foram embora. E lembro que nesse dia eu estava bem cansado. Então, tomei um banho e fui me deitar. Quando eu deitei na cama, imediatamente apaguei. E meio que acordei do outro lado, mas com paralisia do sono. Quando do nada, eu escuto uma voz de criança meio que brincando e correndo em volta da minha cama. Eu ainda meio confuso, perguntei quem era que estava lá. Visto que eu não conseguia abrir os olhos e nem me mexer. E aquela criança respondeu. Sou eu, Alice. Alice era a filha da minha prima que tinha passado o dia em casa. Aí, na mesma hora, eu falei. Ué, a Alice foi embora. Você não é a Alice. Quando eu falei isso, senti meu corpo todo arrepiar. E senti muito frio. Então, aquela coisa começou a correr em volta da minha cama. E foi bem do meu lado esquerdo da cama. E aí, eu comecei a orar o Salmo 91. Fiz muita força. E consegui agarrar o braço daquela coisa. E quando eu fiz isso, eu comecei a orar por pensamento, o Salmo 91, bem forte. E eu apertava o braço daquela coisa que começou a se debater. E eu orando e segurando aquilo. E lembro que era minha casa, meu quarto, tudo que realmente era mesmo. Mas estava tudo muito escuro e com neblina. Mas mesmo no escuro, eu conseguia ver as coisas. Então, você conseguiu abrir um pouco o olho, talvez espiritual. Tipo quando está escuro e a luz da lua ilumina o lugar. Sei muito bem. Já tive vários sonhos assim. Era mais ou menos assim. Então, eu fui até a cozinha. Mas quando cheguei lá, não tinha mais nada. Como assim não tinha mais nada? Você foi até a cozinha andando mesmo? Acordou? Não acordou? Mas quando cheguei lá, não tinha mais nada. Então, eu voltei para o meu quarto e me deitei na cama. Quando eu fiz isso, eu acordei. Ah, então ele não tinha acordado. Ele foi no astral. Eu acordei suando frio. Todo molhado, com frio e ofegante. Elegante. Aí, eu orei. Fui até a cozinha. Tomei um copo d'água. E voltei a dormir. Essa foi a primeira de muitas outras vezes que eu fui para o outro lado. Já tive contato com várias entidades do outro lado. Minha tia, que é da Umbanda, disse que eu tenho abertura para o mundo espiritual. E que deveria trabalhar isso. Mas eu sempre tive receio de fazer. Em outra oportunidade, conto as outras coisas que me aconteceram. Sei que não é nada muito sobrenatural, mas realmente aconteceu. Gosto muito do canal. Desculpa se ficou longo. Espero que tenha dado para entender. Beijos a todos e obrigado por ler. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, entendi. Ele teve a paralisia, que muitas vezes vem acompanhado dessa visão do outro lado de lá. Ele teve a paralisia, mas... E aí, viu essa coisa que tentou enganar ele ainda falando que era Alice e não era. Começou a correr. Ele conseguiu pegar aquilo, provavelmente, do lado astral, não físico. Levantou, saiu, voltou. É aquele... Aquela sensação... Aquele ambiente escuro. Eu também já tive sonhos. Onde é muito difícil andar. É muito esforço para andar e até para abrir o olho. Então, tem sonho que eu estou andando num lugar. Eu quero correr. Eu quero andar mais rápido. E é muito... Ai, parece que você tem que se arrastar. Parece que está pesado. E eu quero abrir o olho. É como se a gente estivesse com muito sono. E não conseguisse abrir o olho. Para ver o que está acontecendo no sonho e tal. E é esse ambiente escuro, mas, tipo, iluminado pela luz da lua. Sabe? É assim. Vai saber, né? Então, é isso. Acho que ele consegue realmente meio que estar consciente do lado de lá. E acaba encontrando coisas do lado de lá. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.